Oi, eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas eu queria te contar uma coisa até pra que você me conhecesse um pouco melhor e que a nossa relação fosse totalmente baseada na verdade e na honestidade. Eu espero que você seja uma pessoa livre de preconceitos, entenda um pouco o meu lado e eu espero que a gente possa continuar junto depois do que eu vou te falar. É, não é fácil, mas... Eu... Eu gosto de mangá. Eu comecei a ler mangá por volta dos 15, 14 anos mais ou menos, que foi quando a Conrad começou a publicar o Dragon Ball e o Cavaleiro Esodíaco aqui. E eu gostava muito, cara, na época que eu era realmente adolescente, eu era um otaku, assim, eu ia muito em eventos de anime. Deixa eu agitar meu cabelinho pra me preparar pra essa historinha. Eu cheguei a fazer cosplay, olha, que vergonha. Só que, curiosamente, eu percebi que eu voltei a comprar mangá, só que não os títulos atuais, né? E sim mangás clássicos que voltaram às bancas. Então, se você também gosta de mangá e parou de comprar ou diminuiu, né, a quantidade de mangás que você lia por causa disso, saiba que vários mangás que já foram publicados aqui estão voltando às bancas. Eu vou mostrar três títulos aqui que estão sendo publicados e que valem a pena dar uma conferida. O primeiro deles dispensa a apresentação é Dragon Ball, um clássico não só dos mangás como dos dois animes. Todo mundo já viu Dragon Ball em algum momento da sua vida, em algum momento que era mais novo, e tem gente que vê até hoje. E pra mim, Dragon Ball é um dos mangás mais bacanas que já foram publicados. Foram publicados até agora três edições. Foram publicar três edições pela Panini. Ele tem aqui essa segunda capa colorida. Tá vendo? Só que não tem páginas coloridas. Ele continua com aquelas páginas cinza e tons de cinza, que é o mesmo formato que foi publicado nos encadernatos japoneses. Ele tá no formato Tancobom, certo? Aquele de 200 páginas. Não meio Tancobom, que foi publicado em 2001 pela Conrad. Se você já viu o anime de Dragon Ball, eu recomendo pra caramba que você leia o mangá. Além da história que eu acho muito bacana, muito criativa, indo desde um Goku que saiu lá, que morava sozinho, que não conhecia nada do mundo, até um cara com pai de família, com filhos e com netos no final da saga Buu. Eu acho muito legal, né? Toda essa trajetória da vida dele, todo o crescimento dele. E fora que o Akira Tolima, pra mim, é um mangaká sensacional. Eu acho que ele manda muito bem na narrativa. Ele sabe construir e como organizar os quadros, como fazer os enquadramentos. Então tem muita adrenalina, tem muita ação no mangá dele. E não só essa parte narrativa, como o traço dele, né? Gosto muito do estilo de desenho do Akira Tolima. Eu acho que ele sabe desenhar personagens muito característicos. Ele tem um traço muito próprio. E o mundo de Dragon Ball é muito peculiar, porque ele tem as cápsulas Hoi Poi, que conseguem transformar em partículas subatômicas uma casa inteira. Como também tem dinossauros, tem animais falantes, tem o prefeito que é um cachorro, se eu não tô enganado, né? Eu acho uma mistura muito doida e acho que funciona. E se você viu o anime, saiba que o mangá é zero enrolação. Ele vai muito direto ao ponto. E ele tá com aquele preço de capa de 10,90, que é o padrãozinho da Panini. Então, ó, super recomendado Dragon Ball. Periodicidade mensal. E o segundo título que eu quero recomendar pra vocês é One Piece, que também é outro clássico dos mangás. Todo mundo já deve ter ouvido falar de One Piece em algum momento, se você acompanha mangás, se você acompanha os animes, obviamente. One Piece é um sucesso, é um fenômeno no Japão. É um dos mangás mais vendidos lá. É o mangá mais vendido lá. E pra quem não conhece a história, acompanha o Monkey D. Love, um garoto comum de um vilarejo. Ele quer se tornar o rei dos piratas. A gente vive na Era de Ouro dos Piratas, onde o Goldie Roger, que foi o maior dos piratas, escondeu o tesouro dele em algum ponto do planeta. E o Love quer sair do vilarejo dele, quer se tornar o rei dos piratas e conquistar esse tesouro. Só que no meio do caminho, logo no começo, ele come o Akuma no Mi, que é o fruto do diabo que existe nesse planeta. E que atribui poderes às pessoas que comeram esse fruto. Só que em contrapartida, ele não consegue mais nadar. Só que mesmo não podendo nadar, ele sai pelos mares num barquinho em busca do One Piece. E aí, nesse caminho, ele conhece o Zoro, conhece a Nami, o Sop. E esses caras começam a se tornar parte do banto dele. O autor do One Piece é o Ichiro Oda. E ele é um grande fã do Akira Toriyama, o autor do Dragon Ball. E também tem muitas das características do Dragon Ball. De personagens muito carismáticos, de um desenho super característico. De uma narrativa cheia de adrenalina, cheia de movimento. Ele se assemelha muito no Dragon Ball nesse sentido. E a Panini tá fazendo um trabalho muito bacana. Porque o One Piece já foi publicado aqui pela Conrad. Só que foi interrompido, porque a Conrad quase faliu. E aí, a Panini trouxe não só o mangá a partir do número 1, certo? Pra todo mundo que tá chegando agora e quer começar a acompanhar esse mangá. Ó, já saíram 6 volumes. Como também tá publicando desde o número 36, né? Tinha sido parado o número 35 pela Conrad. Pra quem tava acompanhando, você pode começar do número 36 também. O volume 36, né? Tá no 38 já. Ele é bimestral. E o clássico, né? Do número 1 tá sendo publicado mensalmente. Muitas pessoas reclamam que o One Piece é muito grande, né? Que ele já tá mais do volume 65 lá no Japão. O mangá tem 14 anos de existência. Só que eu acho o seguinte. Um cara que sai, que é o Luffy, que é um garoto comum. Que sai de um vilarejo. Que quer se tornar o rei dos piratas. Eu imagino que o trajeto seja realmente longo. E pelo menos até aqui no volume 36. Não perdeu o fôlego. É sempre aquelas mesmas características do One Piece. Que são, pô, aventuras épicas. Aventuras muito cheias de ritmo. Muito cheio de loucura. E eu super recomendo. Até agora não perdeu o fôlego. Eu não sei nem se é no 65. Mas pra tá batendo o recorde, eu acho que a coisa deve tá boa, né? E por último, se você não sabe, voltou para as bancas. Sakura Card Captors. Ou Card Captors Sakura. Isso aqui é um clássico. Muita gente assistiu o anime na infância, nas manhãs da Globo. Culpado. Eu fui uma dessas. E o mangá voltou a ser publicado. Ele já foi publicado pela JBC em 2001. Num formatinho fininho, né? Num formatinho meio tampo. Publicado completo. E agora voltou nessa edição especial. Uma edição super caprichada. Com esse papel branquinho. Sabe o que é, cara? O papel que a Conrad publicava antigamente os mangás. Papel dura realmente pra colecionar. E tem aqui, ó. Páginas coloridas. Num papel super bacana. Esse papel puxê bacana aqui. Uma gramatura boa, né? Papel grossinho, né? Fino. Tá aqui saindo com um preço de R$14,90, né? Um preço um pouquinho salgado pra mangá. Mas, porra, super edição. E tá aí, ó. R$14,90. Vale a pena ser publicado. E a JBC já prometeu que esse ano também vai publicar uma edição especial. Ruroni Kenshin. Que pra mim é o meu mangá favorito. Esse tá no top 1. Eles também vão publicar esse ano. E o Rakushou também nessa edição especial. Então, pô, se você não teve a oportunidade de acompanhar na época, vale acompanhar agora nessa edição especial pra caramba. Só que, poxa vida, né? Você vai ler Sakura em meios sociais. Com essa capa rosa. Uma menininha cheia de flores. Cheia de babadinhas. Zero heterossexual, né? Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. E se você gostou do vídeo, dê o seu apoio dando um curtir aqui embaixo. É isso aí que vai fazer o canal perpetuar, ganhar popularidade. E continuar existindo. E se você quiser sempre ser notificado quando tiver novos vídeos, é só se inscrever aqui em cima se você estiver assistindo no YouTube. Se não, youtube.com barra território nerd. Tem o facebook.com barra território nerd. Você pode dar um curtir lá também. Sempre coisa bacana. E o arroba território nerd no Twitter. E tem a promoção do Batman, o Cavaleiro das Trevas, pra você ganhar o Blu-ray. Clica aqui embaixo na miniatura do vídeo. E você fica sabendo como concorrer a este Blu-ray muito bacana. Ok? Fechado? Então até o próximo Cala a Boca, Ricardo. Valeu!